A gente está no Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, aqui especificamente no município de Araponga, em Minas Gerais. E o Parque Estadual, que tem em torno de 15 mil hectares, ele é um dos maiores e mais importantes remanescentes de Mata Atlântica. Esse aqui é um dos locais onde ainda é possível ver os maiores primatas das Américas, o Muriqui do Norte. E aqui, dentro do parque, biólogos trabalham para evitar a extinção dessa espécie. Quando a gente faz uma expedição de campo, o nosso trabalho é fazer registros dos animais. A gente, mais ou menos, faz essa sequência. Definir a região, encontrar o grupo, escolher pontos de amostragem o mais perfeitos possíveis e instalar os equipamentos ou usar os equipamentos para auxiliar nesse registro. Vou começar agora a posicionar a câmera e regular ela, configurar, para deixar tudo funcionando o mais perfeito possível. A gente observa a primeira vez e é inesquecível. Então, todos os primatas, eu acho que tem uma característica, assim, de beleza. Mas os Muriquis, eles têm um algo a mais, assim. Descemos pelo flanco esquerdo do incêndio e percorremos o corredor e percorremos fazendo aceiro até a cauda do incêndio. Um dos desafios na Serra do Brigadeiro é que ele é formado por vários picos. A maioria com mais de 1.500 metros de altitude. Isso tornou o trabalho dos brigadistas, dos bombeiros, dos voluntários, muito difícil. Aqui ficou muito íngreme para a gente agora. Aí vamos mudar de estratégia aqui e a gente vai entrar de novo na floresta. E estamos escutando aqui o Taquara estalando. E aí a gente vai encontrar o fogo de novo para acerar ele mais acima. Cercamos esse último foco aqui, estamos bem alto, perto da cumieira já. A florestona aí que se salvou, tem muita fumaça, mas é em área já queimada agora. Estamos voltando aqui por dentro da mata que não queimou. E muita alegria de ver essa floresta aqui preservada. Ela é muito linda mesmo. Olha essas árvores. Coisa linda. Coisa linda. Um mês depois do início dos incêndios, a Serra do Brigadeiro amanheceu encoberta por neblina, com a temperatura bem mais baixa e com um pouquinho de garoa também. Comparado com tudo que a gente viveu nesses últimos 30 dias, a gente abrir a janela e ver um sereno que seja, um tempo nublado igual está hoje, dá um alívio no coração, no corpo, na alma, em tudo. Assim como um helicóptero, um avião que ajudam, uma brigada de incêndio, um tempo assim, um sereno também é um aliado, é uma ferramenta. Eu acho que os muriquis estão bem, pela experiência, pelo comportamento que eles têm e a agilidade que a gente sabe também que eles possuem, eles não iam ficar perto de chamas, iam, né, focos de calor, então eles devem ter saído, se deslocado para grotas mais úmidas, mais frescas e com certeza estão bem. Amém. 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 Amém.